E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só com quem eu tô aqui hoje. Esse rapaz aqui, b-boy, produtor, coreógrafo da crew dele. E hoje eu tô trazendo essa entrevista aqui porque a galera pediu lá no Instagram. No meu Instagram, se você não me segue lá no meu Instagram, me segue lá porque lá eu sempre deixo uma box de perguntas pra trazer temas que vocês querem assistir aqui no canal. Então, eu tô aqui com o b-boy Rocho. Mano, se apresenta e vamos que vamos. Meu nome é William Araújo, mas conhecido como b-boy Rocho, meu nome é artístico. Faço parte do grupo Nativos Crew e é isso. Então mano, fala pra gente como é que tu conheceu o Breaker. Então mano, eu tava passeando, certo dia eu tava passeando e acabei passando ali num bairro chamado Zumbi. Zumbi dos Palmares e vi uma galera dançando, né? Dentro de uma casa no quintal. Assim, tinha um piso pequeno. E como eu já fazia parte da capoeira, eu já tinha interesse em conhecer o hip hop, né? Mas, precisamente o break, né? Só que eu não conhecia ninguém que fazia parte disso, né? Então, certo dia eu passei, vi o pessoal dançando e parei pra olhar lá. Aí, depois eu fui indo, fiquei olhando o pessoal lá e quando foi uma certa vez, o rapaz viu que eu tava indo todos os dias lá. O b-boy Cléris, né? Muito conhecido aqui em Manaus. Foi um b-boy também que se revelou bastante aqui em Manaus. Ele perguntou se eu queria entrar pra mim assistir o treino sentado lá dentro, né? Aí eu falei, né? Que sim. Depois que eu entrei, e como eu já treinava capoeira, fiz os movimentos de capoeira lá. Já tinha uma certa flexibilidade no braço, né? Aí fiz pra galera ver lá e todo mundo ficou meio assustado assim e tal. Mas aí foi da hora. Aí foi quando ele me convidou pra me participar, né? Pra me ficar indo nos treinos e tal. Aí eu comecei a ir todos os dias, todos os dias. Fazer parte desse grupo. O nome do grupo era CDR Crew. Hoje em dia ele não tá mais na atividade, né? Mas é um grupo que eu tenho muito respeito, muito carinho até hoje. Fiz parte dessa Crew um ano. Um ano fiz parte dessa Crew e até hoje ela tá no meu coração. Porque foi um grupo que me acolheu de verdade, entendeu? Foi onde eu aprendi o significado mesmo do Break, do Real Break, da família, entendeu? Várias coisas do básico do Break eu aprendi ali, entendeu? Que eu carrego até hoje sobre respeito e muitas coisas, entendeu? Sobre evolução, sobre querer correr atrás dos teus sonhos. E isso eu tinha 15 anos. Tinha 15 anos de idade. E como é que foi? Tu ficou um ano no CDR e como é que foi pra fazer o Nativos Crew? Então... Ficou um ano no CDR e tá até hoje no Nativos, então como é que isso viu? Foi assim, a gente era do CDR, né? E... Acabar que... Começou a acontecer, né? Uma estreta entre a gente mesmo lá dentro, né? Como é que se fala? Uma discordância, né? Tava... Algumas pessoas concordavam com uma coisa e outras não. Como o pessoal mais antigo lá já era um acostumado a... Dançar muito show, essas coisas, né? Aí outras pessoas já queriam participar de batalhas e... A gente tinha um líder lá, o Diego. Pô, respeito muito esse cara. Ele até hoje é um cara mesmo que mora no meu coração. Devo muito a ele. Se eu sou o que sou hoje em dia no Break, Manauara, né? Eu devo muito a ele, a família dele, a mãe dele. Sempre me receberam de braços abertos lá no CDR. Como da família mesmo. Então... Continua, continua. E tipo, aí foi acontecendo isso, né? E... Como a gente era um... A gente treinava muito só ali e eu queria percorrer, né? Vários outras coisas. Conhecer mais b-boys, conhecer outras pessoas. Depois, eu acabei conhecendo o pessoal lá no Coroado, que era do Nativos. O Nativos estava sendo recém-formado ainda. Na verdade, ainda nem tinham dado o nome do Nativos Crew. Só que aí, eu peguei e saí do CDR. Fiquei sem Crew. E... Conforme o tempo foi passando, eu fui treinando com os Munagos do Nativos e tal. Aí, começou a ter a Batalha de Amador. Aí foi quando eles lançaram o nome do Nativos. Não fui... Eu não fiz parte da fundação do Nativos. Já entrei depois. E... Quando foi depois da Batalha de Amadores, né? Que eles tinham que ter o nome pra entrar na batalha. Aí foi que eu entrei já. Depois da Batalha de Amadores e... Já tô 13 anos no Grupo Nativo Crew. Olha aí. Um ano no CDR. 13 anos no Nativo. Então, são 14 anos. 14 anos de break já. Já, né? E... Como é que é essa questão de se manter como uma Crew, como uma família esse tempo todo? Qual é a filosofia que vocês, de nativos, levam assim? Eu conheço um pouco a Crew, né? Mas é tu quem tem que explicar melhor. Então, não é fácil. Quem tem Crew de verdade, assim como o Flyboy, né? Eu creio que a gente é uma das Crew que tem sido mais ativa aqui em Manaus, né? O Canibal e o Nativos Crew é uma das Crew que é mais ativa e se manteve viva, né? Durante esse tempo todo. Mais de 10 anos, né? Ixi, mais de 10 anos se mantendo, entendeu? Ali, num patamar. É fácil tu ser bom um tempo só, né? O difícil é tu se manter bom aquele tempo todo. Então, a gente vem segurando esses B.O. faz muito tempo. Então, é tipo... A minha filosofia é que a gente é uma família, né? A gente sempre fala que o Nativos Crew é mais do que um grupo e sim uma família, né? Só que em toda família acontece de ter brigas, ter discussão. Várias pessoas já fizeram parte, várias pessoas já saíram, entendeu? Então, eu creio que em toda a Crew existe isso, né, mano? Acontece um desafeto ali, um desentendimento. E a galera fica... Acaba acontecendo isso, né? De pessoas se dispersarem e tal. Mas a gente... É uma questão, assim, de ciclo. É como se o ciclo de uma pessoa que tá saindo terminasse. É. E aí vai se renovando, né? Entrar outras e outras... Até porque hoje em dia na Crew de vocês tem muita gente nova, né, Paulo? Sim. A nossa Crew, ela sempre foi assim, velho. Tipo, durante esse tempo todinho que eu tô na Crew, a gente sempre foi uma Crew grande. Entendeu? Que sempre teve B-Boys novos, B-Girls. E a gente sempre tentou manter esse patamar, assim, de estar trazendo a galera nova, de estar dando oportunidade. É porque a gente também sempre teve vontade, né? E sempre trabalhou com projeto social, tipo, nas escolas, em centros comunitários. Então, teve um tempo que a gente tinha treino em vários bairros de Manaus. Entendeu? Vários bairros de Manaus. A gente já chegou a ter treino no Educando, em Cidade de Deus, Braga Mendes, Novo Reino, Zumbi. E, então, a gente tinha muita, muita... Coroado, né? Coroado. Coroado foi onde tudo começou, na verdade, né? Foi lá é nosso berço. No Coroado é nosso berço, o bairro do Coroado. Onde tudo começou ali com o Grupo Nativos Crio. E a gente tenta manter essa essência, né? Então, os treinos de lá, deu uma parada, mas a gente já tá fazendo os intercâmbios pra voltar. Porque lá é como se fosse nosso berço mesmo e a gente pretende não perder aquele espaço. Então, falando sobre a tua carreira dentro do break, qual foi as dificuldades que tu viu, assim, quando tu começou e também atualmente? Qual é a dificuldade que tem? Logo quando começou? Fala, quando começou. As dificuldades de logo quando eu comecei, não sei se tu vai concordar comigo, é uma opinião minha, entendeu? Assim, eu não tô generalizando com a opinião de todos. Até porque eu não tô nem aqui em concordar. A minha opinião é que a gente foi pouco informado, entendeu? De como se devia sobreviver do break. Era difícil tu ter informação de como que era o break lá fora, de como que era tu procurar uma ajuda pra te ter um espaço. Então, a gente foi aprendendo isso, tudo levando porrada na cara. Nossa primeira viagem, o Fleboy sabe, a gente sofreu pra caramba, entendeu? Pra pegar um espaço numa escola, a gente não sabia escrever um ofício. Então, tudo isso a gente foi aprendendo, pegando porrada na cara, porque quem sabia não queria repassar essas informações. Entendeu? Era coisa de muita importância que a galera se... Muita gente se achava menor, acho, se fosse passar essa informação, né? Só que ao decorrer do tempo que a gente foi conseguindo quebrar esses paradigmas, tanto o nosso grupo quanto alguns outros grupos foram se organizando e a galera foi abrindo a mente, entendeu? A galera foi começando a soltar informação. Mas no começo foi muito difícil referente a isso, né? A gente tinha pouca informação, a gente demorou a viajar pra fora por conta disso. E Manaus passou uma época que tinha muito b-boy bom, muito b-boy bom. E a gente era preso aqui e Manaus tava conhecido já no mundo todo. E a gente preso aqui porque a galera não queria que a gente viajasse pra fora, que não sei quem ia ver nossos movimentos, que ia ser isso e isso aqui no outro. Tá entendendo? Então a gente passou muito tempo aqui. Eu creio que alguns b-boys perderam a oportunidade por falta de não viajar, né? De não mostrar o seu talento lá fora. Tá entendendo? Eu creio que foi foda assim no começo por conta disso. O tempo passou, né? O tempo passou. Para alguns, né? Por conta disso. As responsabilidades vieram, né, mano? Hoje em dia eu tenho uma filha, ela tem 8 anos. E tem o meu pai também aqui e fica difícil de a gente viajar e ter uma família aqui, tá entendendo? Viver do break, pra quem já tem família, é ruim, mano. Não é fácil tu deixar uma pessoa pra te correr atrás dos teus sonhos, né? Não é possível, mas já fica mais complicado tu correr atrás dos teus sonhos, sendo que tu tem outras responsabilidades, né? Exatamente. Então, falando sobre essa geração atual, vamos digamos assim, 2013 pra 2019, o que tu acha dessa geração? Falando de nível, falando de organização, falando de absorvimento, absorvimento que eu quero dizer é tipo, nós, da minha geração, da tua, de outras, antes da nossa também, tem muita informação pra passar, mas essa galera quer absorver ou não? Fala sobre isso. Mano, eu acho que a galera hoje em dia tá muito ligada na tecnologia, né? Tá muito ligada na internet e tá esquecendo que o break, ele não é artificial, mano. Entendeu? O break, ele é uma vivência, ele é uma experiência de vida, entendeu? Nem tudo que tu vê na internet, mano, é o que o cara vive, entendeu? Muitas das vezes ele tá fazendo um vídeo daquilo ali e tal, de um bagulho que ele aprendeu, mas nem aquilo a vivência dele, ele só tá querendo passar um tutorial ou uma parada sem sentimento, tá entendendo? É diferente de eu tá conversando cara a cara aqui pro Flyboy e tá falando assim, pô, mano, é assim, assim, assado. Entendeu? É muito diferente de tu pegar o movimento e entender aquilo tudo que o cara quer te passar. Hoje em dia eu acho que a galera tá muito acomodada referente a isso, entendeu? Não escuta as pessoas que já tem uma certa experiência no break, né, mano? A galera que já passou por isso e muitos deles acabam quebrando a cara também justamente por causa disso. porque às vezes a gente quer passar uma informação, o cara já se acha todo posudo, porque tá com uma roupinha bacana, tá com um tenizinho da hora e tal, com um bonézinho firmeza, tá todo no estilo e tal, tá se sentindo o breakzão, o pai do break, falar que nem os caras batem isso aqui. Entendeu? Os caras tão se sentindo o pai do break, mas aí os caras esquecem que eles não tiveram uma vivência, não tiveram uma caminhada pra chegar ali, entendeu? Eles não tão respeitando quem trilhou essa caminhada pra tudo tá mais fácil, entendeu? Como eu tô falando aqui, antigamente era tudo mais difícil até pra gente coletar informação. Quando eu comecei, eu nem sabia o que era o YouTube, mano, entendeu? Assistia a fita cassete, eu acho que o Fleboy também. E era difícil, mano, quem tinha fita cassete pra passar... Eu lembro que no CDR a gente assistia, tinha dia pra gente assistir. Não, dia de quinta-feira a gente vai assistir um vídeo, tá ligado? E porra, mano, nós íamos felizes assistir, mano. E se quisesse comprar uma fita, era sem conto. Mano... Quem que tinha sem conto? Em 2002, 2003. Era complicado demais, mano. Então, a galera hoje em dia tem tudo aí. Ah, eu quero aprender um Airflare, vai lá no YouTube, papapá, papá. Quero aprender isso. O que é isso? O que é aquilo? Entendeu? Só que os caras esquecem da vivência. Aqui, né, que pode ensinar pessoalmente também, né? Verdade, a galera não valoriza, mano. Aqui em Manaus sempre teve esse defeito, assim. A galera não valoriza quem é daqui, que sabe as mesmas coisas que uma pessoa que vem lá de fora e vai falar tudo que a gente já falou, já mencionou. E o cara falou, ah, mano, foda-se. Tipo isso, tá ligado, né? Galera, tipo, não dá ibope pra quem já viveu. A gente já viajou também, entendeu? Já teve experiência lá fora, já fizemos workshop, já fizemos estudos também sobre isso. Só que a galera prefere que alguém venha de fora. Sei lá, pode ser daqui do lado, mas o pessoal prefere escutar ele do que a gente. Entendeu? Então, eu creio que a nova geração, também não tô generalizando todos, entendeu? Tem pessoas que se empenham, que tão evoluindo, entendeu? Que tão saindo daquele básico, que tão querendo aprender coisas novas, que tão surpreendendo, tá ligado? Tem gente que tá surpreendendo, que pra mim o break é isso, é surpreender cada vez. É acompanhar a evolução, entendeu? Sair daquela pegada que a gente aprendeu há muito tempo atrás, mano. Tem que focar na evolução, tudo tá evoluindo, tudo tá andando pra frente e a galera quer ficar presa naquele cômodo, né, mano? Quer se acomodar naquilo ali, isso aí é difícil, mano, é muito complicado. É tipo, assim, a tecnologia avançou, então teria que ser mais fácil o cara ser mais bom. Isso, eu creio, né, só que não é o que tá acontecendo no momento, pelo menos a gente falando aqui de Manaus, né, você que é de fora de Manaus pode deixar nos comentários como é que funciona na sua cidade também. Porque aqui a gente vê assim, tipo, em vez do cara chegar com o roxo, que sabe fazer um certo movimento que só ele faz e o cara quer aprender, não. Ele prefere lá no YouTube copiar o movedor do que perguntar pra ele como é que faz, sendo que seria da hora tu ensinar o teu movimento com o outro cara, né? Eu sempre tive isso comigo. E é da hora, melhor do que o cara chegar num evento fazendo teu movimento e já vai, mano, e aí? Tá me roubando mesmo? Me rouba logo. Eu sempre tive isso comigo, né, mano? A galera que, tipo, chegava comigo meio pra trocar umas ideias, como é que faz esse movimento assim? Eu sempre ensinei, mano, tipo, de boa vontade, porque, assim, pô, eu já me esperei em outras pessoas, é claro que eu já tentei fazer um movimento que um b-boy de fora fez, ou que até mesmo um b-boy aqui de Manaus fez, tá ligado? Eu tô rindo aqui porque fala dessa questão de antigamente, tu pediu um toque do b-boy, daqui, como é que se trataram? Ah, mano, lá no começo era complicado, velho. Logo quando eu comecei lá no CDR, mano, tinha uns b-boy que quando eu, os caras iam entrar na safe, o cara passava do meu lado e falava, mano, sai fora daqui, que ninguém nem gosta de novato, sai fora. Vixi, mano. Aí, mano, eu me mantive ali mesmo porque os caras, tipo, falavam, não, nem diga, mano, os caras da antiga é assim mesmo, ninguém quer ensinar nada pra ninguém, não. Se quiser aprender, vai ser notar força de vontade. Entendeu? Então, foi massa demais, mano. Também é uma experiência, né? Os caras foram criados desse jeito, tá ligado? Só que... Sai fora daqui, sai fora. Foi chegando a evolução, né, mano? Graças a Deus, todo mundo foi abrindo a mente que quanto mais a gente ensinasse as pessoas, mais o movimento ia ficar reconhecido e, tipo, Manaus ficou muito reconhecido por ser a cidade que era dos graus, dos tricks como, dos power move. Até hoje Manaus é conhecido por conta disso, entendeu? E a galera tá deixando essa essência morrer. Tem que voltar isso, gente, tem que voltar. Você que assistiu esse vídeo tem que começar a treinar pra ser o monstro de Manaus e não pra ser o monstrinho, mano. É porque, tipo, assim, ninguém tá falando, ah, mano, não treinar o top rock, não treinar o footwork. Mano, os b-boys daqui de Manaus sempre foram completos, mano, tá ligado? Os caras faziam as paradas, faziam o footwork, faziam o top rock, faziam os power move, os tricks e como, tá entendendo? Então, quer ser foda num bagulho, seja, mas seja completo. Você treina teus footwork, teus top rock, mas tendo uns freezes também. Isso na minha visão, né, mano? Eu também não tenho nada contra quem só gosta de treinar footwork e top rock. Isso é teu gosto, mas o break não é voltado somente nisso, né, mano? Tem que estar ligado que você que tem um nível iniciante no break não vai conquistar muita coisa com isso, né? Não vai. Porque, até porque eu e tu já fizemos um trabalho diferente do break, onde exigiu coisas que não tinha no break, né? É verdade. Então, como espetáculo, né? Então, é preciso a pessoa não ficar só naquele início do break lá. Tem que treinar evolução, porque... Até treinando evolução vai chegar uma hora que a pessoa vai te perguntar assim, tu sabe como fazer um movimento de, vamos supor, uma água caindo do chuveiro? Tu vai ter que interpretar. Se tu não souber, é porque tu não é completo com o meu dançamento. Tá. Quebrada, parceiro. Aqui é quebrada, tá ligado? Mas, mano, fala suas considerações finais. Aí, pra quem tu quer agradecer, manda um salve pra galera do Brasil todo que tu conhece. Sei lá, vamos lá. Tipo, eu tenho muito a agradecer, mano, assim, pelos lugares que eu viajei, mano. Todos os lugares que eu passei, mano, assim, eu faço família, mano, entendeu? Então, em São Paulo, principalmente, que era uma cidade que eu sempre quis conhecer, entendeu? Brasília, né? Brasília, né? Eu não quero citar nomes aqui, porque, né, acaba ficando meio constrangedor. Mas, quem tá ligado sabe, mano, pra mim, tá ligado, entendeu? Eu tenho família, mano, em São Paulo. Tenho família em Brasília que, pô, mano, são pessoas mesmo, assim, do meu convívio diário. Que eu falo praticamente todos os dias. E a gente se fala por mensagem, apesar da distância, entendeu? A gente mantém contato. Porque o Break me proporcionou isso, entendeu? O Break me proporcionou muitas coisas boas, mano. Hoje em dia eu não sou rico, não tenho um carrão, não tenho uma motona, entendeu? Não tenho uma mansão. Só que o Break me trouxe felicidade que talvez eu não teria, tá ligado? Se eu não tivesse conhecido o Break, eu moro numa quebrada, mano. Onde tudo tá mais fácil pra, tipo, lugar errado, entendeu? E graças a Deus, graças ao meu pai trocinador, que é o cara que sempre apostou em mim, mano. Eu já conheci vários estados do Brasil, várias cidades e tamo aí na caminhada. Eu tenho muito a agradecer a minha crew, muito a agradecer ao MHM, que foi quem apresentou tudo pra gente, né, mano? Se não fosse o MHM, se não fosse a organização, as pessoas que fizeram parte dessa história, o que seria de mim? Vai pro DMT, o Arte, o Dério, né? De cima, os caras totalmente com respeito, assim, eu não quero citar nomes, porque se eu esquecer de um, fica constrangedor, né? Mas os caras de verdade, eles sabem quem eles são, mano, que fizeram parte da minha história. Então, a importância, né, desse, né? São pessoas que eu mantenho contato até hoje, por mais que seja meio que difícil, são pessoas que eu tenho um carinho imenso, tá entendendo? Então, meu agradecimento vai pra todos vocês, que vocês sabem que eu considero vocês, do Brasil todo aí, entendeu? Que mantém contato comigo e tamo junto, é isso mesmo, hein? Então, rapaziada, é isso, tamo aqui finalizando a entrevista com o Roxo. Mano, valeu. É nóis, tamo junto, hein? É isso, manda mensagens aqui, segue no Instagram, o Instagram dele vai estar aparecendo aqui na tela, o link vai estar aqui na descrição, não esqueçam de olhar a descrição do vídeo. Manda um salve aqui nos comentários também pra ele, e tamo junto, 2020 tá aí, estamos no momento que estamos, mas a gente não vai desistir de nada, não. Vamos sair, vem pra tudo, tamo junto, é nóis, Ativos Crew, é nóis, é IK, Fireboy TV, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Até o próximo, show! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti